Oi amigos e amigas, mais um dia maravilhoso, na paz de Deus a todos, um abraço aí a todos, que dê tudo certo na vida de todo mundo, que sonhos sejam realizados, mais uma vez aqui na batalha na roça, tem carrinho pra gravar e levar o carro de mão ao mesmo tempo, é isso ai, tamo juntos na batalha do dia a dia, eita um obstáculo aqui, isso ai como na vida né, quando aparece um obstáculo, a gente tem que dobrar o obstáculo e passar e vencer as provas né, e a vida é cheia de obstáculos, aparece na nossa vida, em tudo que a gente vai fazer né, os obstáculos a gente tem que enfrentar, com fé em Deus, com fé na vida não é fácil, mas a gente tem que, talvez falar é tão fácil né, mas na prática é muito difícil galera, é isso ai, o mato tá grande, durante o inverno o mato cresce muito, chega o verão agora tem que dar o grau, tem que dar o grau pra deixar tudo limpinho, no verão é bom que você é limpo, ele demora a crescer, vai secando, mas no inverno não adianta limpar porque, ele cresce muito rápido, vai bater uma chuvinha cresce, esse dia tá dando chuvinha então, cresce muito rápido o mato, ai que toceira de caniço, muito grande, dá pra tirar umas varas de pescar a massa aqui, eu já tirei mesmo pra pescar, olha o sol tá radiante, Deus queria que continue assim, um solzinho maravilhoso, e com sol é bom pra, trabalhar né, chovendo, não tem como, ai ó, baila o pé de caju, chega e envergou né, a da sombra, ele enverga pra procurar o sol, ai galera, mato que sol já limpado já, com aquele pedacinho ali, vou dar o grau daqui a pouco, deixar tudo limpo no grau, é isso ai, acompanha nossos vídeos ai, dá aquele apoio ai, se inscrevendo, curtindo ai, um abraço a todos, fiquem na paz de Deus, tenha fé em Deus ai, tenha fé na luta, ai na batalha, continue lutando, tentando, porque se desistir, a gente não vai saber se ia dar certo, e quando a gente tenta, a gente tem mais chance de que dê certo, e no final dê tudo certo, tamo junto. Tchau.